O que é o nome disso? O negócio é Tóquio, né? Beleza, fala galerinha, tudo bem? Aqui com vocês, parece que eu tô jogando Tales of Destiny. Eu já tiro agora pra Josiah. A gente vai ter que entrar de novo aqui nessa fase. Pegar o teleporte vermelho. Eu já tiro agora. A gente vai ter que entrar de novo aqui neles. É? Transcrição e Legendas Pedro Negri Ai, está pegando! Vamos atalhar! Ai, está pegando! Ai, está pegando! As you canote! Não! 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 Que diz isso! Que diz isso! Não! 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 Deu sequer se tenta soltar? Sim. E o vermelho. Josiah. Os direcionais ruim no controle é foda. 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 Tchau! Rombus shoulder! Tchau. 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 O que é isso? Ah. 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 Vai lá, árabe, chalasca! Eu colhi. Eu colhi. Eu colhi. Se inscreva no canal! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, eu sei o que... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL REVEL UP REVEL UP REVEL UP REVEL UP REVEL UP REVEL UP Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vámonos! 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 Não abris o controle, então é a conserta. Vámonos! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri